Ele começava a pensar no processo de disputa como candidato, foi deputado, se não me engano, em um determinado período, concorreu a presidência em 89 anos, perfeito, concorreu com ele, então nós, a percepção que ele tinha sobre o Brasil era muito grande e ele tinha, para minha surpresa, uma visão muito, muito atualizada das coisas, faltava a ele outras coisas, uma visão mais macro de questões brasileiras, etc, que eu procurei fazer de tudo para dar dentro do possível, intuição pura, é um animal político, animal intuitivo. Quando ele tomou a decisão de partir para esse programa, nós ajudamos a ele desde aquela época. Já em 89? Já, não sei. Fomos com ele o tempo todo, sempre. Nunca posso me esquecer, que aí entra num gancho, provavelmente, de algum outro anexo aí, quando eu pude colocar para ele, em determinado momento, eu não me lembro em qual foi, se foi na primeira, não foi na segunda, ou foi na última, mas eu me posicionei, foi o único momento em que eu disse o seguinte, Chefe, eu gostaria de ver se nós temos alinhamento pleno com referência a esse negócio da petroquímica. A petrobras quer estatizar. E eu gostaria... A maçaria especificamente ou o setor? O setor. O setor. O que ela tinha sido privatizado, queria estatizar. E eu, vamos dizer, coloquei para ele, ele foi muito enfático. Você que me conhece, você não precisava nem fazer essa pergunta, porque eu não sou estatizado. E aí eu vim me lembrar. Eu acho que eu cheguei a contar isso a vocês naquela nossa entrevista. Entrevista para os amigos. Quando o comportamento das colocações que o Guberini Couto e Silva, eu procurando ele para ele me ajudar nas questões que eu era apertado para não poder fechar um contrato em conjunto com os soviéticos lá em Angola, aquele negócio que a gente próximo, a não ser que botasse alguém do exército como espião, eu disse, não, não vou fazer o negócio. Aí eu fui pedir ajuda ao Guberini, conversar essas coisas todas para ele, pedir orientação. E na conversa, mas a conversa vem, veio o negócio de Lula. E ele chegou e fez um negócio que me marcou. Emílio, Lula, não tem nada de esquerda. Nada de esquerda? Nada de esquerda. Ele é um bom vivante. Olha, e é verdade. Ele gosta da vida boa, gosta de uma cachaçinha, gosta de fazer as coisas e gosta de ver os outros. Efetivamente, a coisa que ele mais quer é ver a população carente, sem prejuízo. Essa é a visão mais correta dele. Sem prejuízo de quem tem. Não é aquele negócio de tirar de um para dar o outro, não. Então ele foi muito em fato nesse negócio da petroquímica. Com relação ao setor petroquímico, ele se colocou contra a estatização. E aí eu disse, chefe, eu quero lhe dizer que isso para mim é fundamental. Eu vou na confiança, porque você está me dizendo agora, sua estrutura não é assim que penso. Ele disse que quem manda sou eu. Os outros integrantes do Partido Trabalhador. Quem manda sou eu. Pronto, confiei.